Fala galera intensiva, meu nome é Ivens, sejam bem-vindos a mais um Sunday Paper, hoje nosso Sunday Paper de número 222, e no Sunday Paper de hoje eu vou desenterrar um artigo aqui ó, de 2005, mas que fala sobre treinamento muscular inspiratório, e ó que ele já manda no título ó, é inefetivo, mas calma aí, primeiro já deixa aquele joinha, já deixa aquele like aqui no vídeo, clica na setinha aqui embaixo, compartilha esse vídeo lá nos seus grupos, traz toda a galera aqui pra assistir os meus vídeos, me dá essa força aí, não esquece de comentar, vocês usam treino muscular inspiratório na UTI de vocês? Pra qual tipo de paciente? Qual resultado que vocês estão tendo? Qual tipo de aparelho vocês usam? Me conta aí e se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, beleza? Beleza? Então ó, esse aqui, um artigo publicado na Clinics em 2005, que é um fator de impacto de 2.2, o artigo do Dr. Pedro Caruso, que é médico pneumologista intensivista lá da UTI do hospital AC Camargo, né, na época, hoje não sei, desconfio que ele ainda esteja lá, mas se alguém souber, comenta aí também pra gente. Então, contexto, paciente em ventilação mecânica, ela é associada a complicações e quando a gente consegue abreviar o tempo de ventilação mecânica, a duração da ventilação mecânica, a gente consegue diminuir a chance do nosso paciente ter infecções e melhorar a sobrevida desses pacientes. O tempo que esse paciente vai permanecer em ventilação mecânica, ele tem relação com a carga respiratória e a capacidade dos músculos em vencer essa carga respiratória. Por isso surge, então, o treino muscular inspiratório como uma alternativa pra gente melhorar a força e resistência dos músculos e aí ter maior sucesso no desmame. Então o objetivo desse estudo foi testar a hipótese de que o treinamento muscular iniciado 24 horas após o início da ventilação mecânica em pacientes clinicamente estáveis agudos, com expectativa de ventilação mecânica prolongada, abreveria a duração do desmame e diminuiria a taxa de reintubação. Então foram incluídos pacientes adultos com expectativa de ventilação maior que 72 horas, que foi o que ele chamou de ventilação prolongada. O grupo intervenção fez o treino muscular inspiratório, o grupo controle não recebeu nenhum tipo de intervenção. Então, os desfechos foram o tempo de desmame e necessidade de reintubação e eles foram avaliados, obviamente, dentro da UTI. Então foi um estudo prospectivo, randomizado, controlado, unicêntrico, realizado lá na UTI deles de 13 leitos na época, não sei falar hoje em dia. Se alguém souber, conta aí. Como que era esse treino muscular inspiratório? Então, o treinamento foi baseado em um limiar de disparo excessivamente insensível, a fim de causar sobrecarga muscular inspiratória. O que quer dizer isso? Que eles trabalhavam com diminuição da sensibilidade e tornavam o ventilador menos sensível, né? Ou seja, era mais difícil para o paciente realizar o disparo da ventilação mecânica. Vocês já ouviram uma discussão sobre, ah, usar a sensibilidade do ventilador mecânico para fazer treinamento muscular inspiratório funciona? Pois é, ela surgiu aqui desse estudo. Por isso que eu trouxe ele aqui hoje para a gente dar uma olhada, beleza? A sensibilidade, então, era usada uma sensibilidade à pressão e ela foi ajustada para 20% da primeira PIMAX registrada. Então, esse paciente, após 24 horas de ventilação, ele tinha uma avaliação da PIMAX. A sensibilidade, então, era ajustada para 20% dessa PIMAX registrada. Na primeira sessão, o TMI era limitado a 5 minutos e depois ele era aumentado em 5 minutos a cada sessão até atingir 30 minutos. Eram realizadas duas sessões por dia, uma às 9 da manhã, uma às 5 da tarde. Então, a cada sessão aumentava-se 5 minutos até chegar em 30 minutos no tempo total desse treino muscular inspiratório. Quando o paciente conseguia tolerar 30 minutos com esses 20% da PIMAX, a próxima sessão, então, era realizada com aumento de 10% da PIMAX inicial. E para mim, aqui tem um erro metodológico grave quando a gente fala em treinamento. Porque, veja, quanto tempo esse paciente demorava para tolerar 30 minutos, né? Vamos supor que ele ia progredindo 5 minutos, bonitinho, a cada sessão. Então, ele demorava aí pelo menos 3 dias. 5, 10, 15, 20, 25, 30. Ele demorava aí 3 dias para chegar nos 30 minutos. E aí, ele usava a PIMAX inicial, ou seja, a PIMAX de 3 dias atrás de antes de começar a treinar. Hoje, a PIMAX dele não é mais aquela. A gente espera que ela fosse maior. Então, quando a gente fala de treinamento, a reavaliação, a nova prescrição, ela tem que ser em cima dos dados atuais, não pode ser em cima dos dados antigos. Porque 10% desse antigo é menos de 10% do atual, né? Então, se ele começou com 20, aí botava mais 10 e falava, então, ele está com 30? Não, não está com 30, né? Porque se ele está sendo treinado e isso está tendo algum efeito, é bem menos já de 30. A intensidade máxima aceitável era 40% da PIMAX, mas 40% da PIMAX inicial, né? Pacientes que não conseguiam tolerar TMI com 20% da PIMAX por 5 minutos, eram treinados com 10% da PIMAX. Então, se na primeira sessão ele não conseguia chegar em 5 minutos, ele diminuía a carga para 10% para tentar chegar nesses 5 minutos. Até o final eu comento por que o treino com sensibilidade talvez seja ruim, né? Não funcione. Então, aqui, a tabela 1, tem os dados aí de baseline dos pacientes, 12 pacientes no grupo TMI, 13 no grupo controle, 15 foram excluídos, a maioria dos pacientes do sexo masculino, os pacientes aqui, causas da ventilação mecânica, a maioria por insuficiência respiratória aguda ou uso de droga vasoativa. Aqui a gente tem o valor diário da PIMAX, e aí, isso é uma coisa que eu não entendi, se ele avaliava a PIMAX diariamente, por que usar o valor da PIMAX inicial para prescrever o treino? É uma coisa que eu não consigo entender. Então, aqui, ó, a gente tem a PIMAX versus os dias, e a gente vê, né, que tem uma variação aí entre os dias, mas que não foi estatisticamente significante entre os dias nem entre os grupos. Aqui, os desfechos, né, então, ó, taxa de reintubação, 25% no grupo TMI, 38% no grupo controle, né, e apesar de não ter, né, uma diferença estatística significante, 38%, perto de 25%, me parece clinicamente significante, né. Precisaríamos de outros dados aí para falar sobre isso, mas beleza. Tempo do desmame, 23 horas versus 31 no grupo controle, então, apesar do grupo controle ter ficado mais tempo em desmame, também não foi estatisticamente significante. O tempo total, né, de ventilação, 207 horas versus 235, e aí tem uma coisa aqui que me chama a atenção. Você pode me falar que 23 versus 31 realmente não é muita diferença, são 8 horas de diferença, mas é um plantão já de diferença, Agora, uma coisa que chama a atenção. A literatura fala que o tempo de desmame, geralmente ele consome em torno de 40% total do tempo de ventilação. Aqui, ó, no grupo TMI, ficou em torno de 10% do tempo de ventilação, e no grupo controle, pouco mais aí, né, de 10%, chegando aí próximo uns 15%. Então, já me chama a atenção que o tempo de desmame foi muito baixo, né. E outra coisa, que se a gente colocar o tempo de desmame em porcentagem do tempo total, então, começa a fazer aí mais sentido o grupo TMI, teve uma diferença aparentemente razoável, né. Mas eles não avaliaram em termos de porcentagem do tempo total, eles avaliaram em tempo absoluto. Não sei se me parece o melhor caminho. E aqui a gente tem mostrando a pressão, a Pmax inicial versus final nos dois grupos, né. Então, aqui a barra preta, o grupo controle, a barra branca, o grupo TMI, e ele tem um aumento aqui discretíssimo, né, entre o inicial e final nos dois grupos. Então, conclusão, em pacientes críticos, o treinamento muscular inspiratório desde o início da ventilação mecânica não abreviou a duração do desmame, nem diminuiu a taxa de reintubação, então não mudou os desfechos principais aí, né. E a Pmax inicial e final foi menor do que o normal na maioria dos pacientes, e não mudou durante a ventilação mecânica, independente do treinamento muscular inspiratório. E aí, mais algumas considerações. Já fiz algumas aí durante o vídeo, mas mais algumas, né. Hoje, o que a literatura mostra pra gente? Tudo bem, vamos descontar, né, gente. Esse aqui é um trabalho de 2005, feito com base no conhecimento que a gente tinha em 2005. O que a gente sabe hoje? O treino muscular inspiratório, ele vai ser mais indicado pra quem, né. A gente tem lá isso lá na revisão sistemática do Mark Elkins. Onde ele fez uma meta-análise mostrando que ele é principalmente benéfico pra pacientes de desmame difícil. E aqui ele usou com pacientes que tinham 24 horas de ventilação. Então, era uma boa hipótese. Se eu começar antes, isso aqui é melhor? Em vez de esperar o cara virar um paciente de desmame difícil, será que é melhor? E não, não foi melhor. Então, parece que realmente não adianta fazer pra todo mundo pelo tempo de ventilação inicial, e sim pra os pacientes que se encaixam em desmame difícil, né. E outra coisa, por que que esse treino de sensibilidade parece que não é bom? Porque a dificuldade em realizar o disparo, ela tá só no início. Então, é como se eu tivesse uma resistência no início e, de repente, a resistência some. Tem uma resistência no início e essa resistência some. E uma contração normal, por exemplo, você que vai à academia, sabe? Ela tem uma contração, uma resistência lá concêntrica durante toda a ida e uma excêntrica durante toda a volta. O tempo de contração desse músculo, de esforço sob tensão, é muito maior. E que é isso que faz gerar mudanças no músculo que vão levar à melhora da força e da resistência. Não só uma pequena resistência no início, né. Então, imagina lá, tá fazendo olá o supino, a barra só tá pesada até um certo ponto. Depois, num certo ponto, a barra fica leve e vai e volta sem peso. Não faz sentido, né. Por isso que o treino muscular inspiratório, nesse artigo aqui, que usou a sensibilidade, aparentemente, não é bom. E a gente vê isso sendo pouco replicado. Apesar da gente ainda ver isso, pessoas mandam mensagem pra gente falando que usam e pessoas mandam nas caixinhas mais diversas que a gente vê aí, ainda perguntando sobre se isso é bom ou não. Beleza? Então, basicamente, essa discussão vem muito aqui, desse artigo aqui. E todos os comentários que eu fiz não tem nada a ver com os autores, né. Tem a ver com o artigo, a metodologia e tudo que a gente sabe hoje. Vou só dar esse disclaimer aqui, né, pra ficar claro. Beleza? Então, já deixa aquele joinha, curte esse vídeo, compartilha, clica na setinha aqui embaixo, manda pra galera lá pra vocês discutirem isso aí, se ainda é necessário, né. Se inscreve no canal e não deixe de comentar aí se vocês usam treino muscular inspiratório e qual tipo que vocês usam. E eu vejo vocês no próximo vídeo. Até lá.